Por isso, nós já vamos direto para os estúdios da CBN Campo Grande, onde está o nosso competente repórter Gerson Vassouf, tá, seu Ricardinho? Vassouf, tá, dona Mari Verda? Eu sempre erro porque vocês ficam aqui. Vassouf, não, ele me corrigiu, é Vassouf. Bom dia, seu... Ô, meu amigo, tá tudo bem por aí? Porque, rapaz, ontem caiu o mundo d'água aí na capital, hein? Bom dia, novamente. Pois é, Israel, bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas. Essa quinta-feira foi bem movimentado o clima aqui, bem intenso aqui na capital, viu? Foi registrado aqui em Campo Grande, nessa quinta-feira aí, de acordo com os dados do CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, mais de 20 milímetros de volume de chuva, é uma tempestade, então, que atingiu a capital. E esse volume de chuva aí, em cerca de 20 milímetros, ele não é tão grande, mas ele aconteceu em um curto período de tempo, que aumenta ainda mais os impactos da chuva. E, além da chuva também, a capital registrou aí ventos de 50 a 90 quilômetros por hora, o que ocasionou queda de árvores em diversas regiões da cidade. E, nessa manhã, eu estive em alguns desses locais, como vocês podem ver aí nas imagens, tá? Grandes árvores caíram por aqui, obstruindo totalmente as vias aqui da cidade. E aí, as equipes, então, do Corpo de Bombeiros Militar e também da CISEP, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, continuam aí as rondas pela cidade para a retirada das árvores e galhos nas ruas. Realmente, foi, essa tempestade teve um grande impacto aqui na capital e eu também tenho informações ainda sobre o interior do estado, tá? A chuva e o vento não atingiram somente Campo Grande. Trazendo mais destaques, dois destaques do interior, a cidade que apresentou o maior volume de chuva, ainda de acordo com dados do Sentec, foi Dourados, com mais de 75 milímetros de chuva só nesta quinta-feira. A quantidade é mais que um triplo do que o registrado aqui na capital, além de rajadas de vento de 70 quilômetros por hora. E Laguna de Carapã foi o município que registrou a maior velocidade de rajada de vento. Por lá, os ventos chegaram a quase 100 quilômetros por hora, registrando aí 95,6 quilômetros, precisamente, de acordo com os dados do Sentec. E voltando para a capital agora, por aqui, o clima hoje está mais ameno, agora 28 graus aqui na capital, não está muito calor, o clima está tranquilo por aqui, a umidade do ar também está boa depois dessa chuva, e por enquanto não tem previsão de chuva para hoje aqui em Campo Grande, mas a gente segue acompanhando essa situação, Israel. Ô Gerson, agora você que está acompanhando o tempo aí, até inclusive acabei de acessar aí o site do IMET para ver o boletim meteorológico, rapaz, Brasil deve ter aí o final de semana mais quente dos últimos tempos, e as capitais registrando altas temperaturas. Só para se ter uma ideia, Cuiabá pode ter 47 graus, meu amigo. Acabei de ver o boletim meteorológico. Campo Grande, você confirma para mim, 42 graus. Realmente tem esse alerta aí para a capital dessa onda de calor? Tem esse alerta para a capital e também para algumas cidades do interior do estado, essa onda de calor já era esperada, ela já vinha sendo anunciada aí constantemente pelo CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado, ele já tinha avisado que novas ondas de calor iam passar para o Mato Grosso do Sul, e também para todo o país. E também no país, alguns estados justamente que mais são atingidos com essa onda de calor, somos nós do Centro-Oeste, como Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também. Então é isso mesmo que você disse, um calor grande, espera para o Campo Grande aí, 42 graus nos próximos dias. Acredito que aqui em Três Lagoas, eu acho que essa previsão aí de 36, 37, eu acho que não vai se confirmar não, viu, meu amigo? Eu estou achando que vai, ó, vai subir ainda mais. Estou com dó de uma visita aí que está vindo para cá, disse que quer fugir aí um pouco da chuva, e falou assim, eu não quero pegar o calorão de Tereza Lagoas. Falei, não, choveu, está fresquinho, pode vir. Agora chega sabadão, olha São Pedro ligando o forno, no máximo! Ô, Gerson, vamos mudar de assunto, agora vamos falar aí de fórum, porque na próxima semana o Grupo RCN tem uma ação promovendo aí na capital, meu amigo. Exatamente, Israel, a contagem já está mais que regressiva para o dia 24 de outubro. A Rádio CBN e o Grupo RCN, então, realizam o primeiro fórum RCN de sustentabilidade, com participação de gestores e especialistas na iniciativa privada e também do poder público. Muita gente vai estar nesse evento. Falando um pouquinho, teremos a presença aí de Carlo Pereira, presidente do Pacto Global da ONU, líder do Conselho Regional na América Latina, também do nosso colunista, que acabou de nos dar o recado, Silvio Barros, engenheiro civil, consultor em governança, colaborativo e sustentabilidade. Então, nosso colunista, que está constantemente aqui na CBN, quem acompanha o jornal da CBN, pode e deve acompanhar essa coluna, cidadania e sustentabilidade. Também vamos ter Fábio Correiro, que é presidente da Associação de Investidores do Mercado de Capitais. Eduardo Riedel, nosso governador do estado, também estará participando do evento. E a jornalista Rosana Jatobá, mestre em gestão e tecnologias ambientais, apresentadora do CBN Sustentabilidade, e ela fará ali, durante o evento, a mediação dos debates, que vão durar aí cerca de algumas horas aqui em Campo Grande. A proposta desse evento, Isael, é discutir os compromissos e planejamentos regionais esperante o ESG e como isso pode impulsionar o futuro e a solidez dos negócios aqui em Mato Grosso do Sul, como todas as iniciativas do Grupo RCN, sempre voltadas para o desenvolvimento do nosso estado e, dessa vez, nessa área da sustentabilidade. Alguns lugares na plateia serão reservados para os nossos ouvintes e, quem ainda quiser participar, ainda dá tempo, é lá na próxima semana, é no dia 24 de outubro. Então, basta se inscrever no nosso portal, rcn67.com.br, barra CBN em Acão. E também tem, constantemente, lá no nosso Instagram, da CBN de Campo Grande, nós temos aí também, planteado alguns ingressos e dado mais informações sobre esse evento que está se aproximando. Então, só ficar de olho no nosso portal e nas nossas redes sociais. Ô, Gerson, inclusive, neste dia, né, nessa terça-feira, dia 24, toda a grade do Grupo RCN, a Cultura, a TVC, o portal RCN67, a própria emissora CBN Campo Grande, estará transmitindo ao vivo aí este primeiro Fórum RCN de Sustentabilidade. Aí, Gerson, nós iremos mandar dois correspondentes nossos aí para conhecer o prédio da CBN, para conhecer a vivência, né, das estruturas aí da RCN. Eu gostaria que o senhor fosse muito gentil, o senhor já é muito gentil, e recebesse muito bem esses nossos convidados. A Isabelle Rancan, a nossa mídia social, estará aí com vocês, e também o nosso repórter Emerson William. E eu gostaria que o senhor desse uma atenção em especial para a minha amiga Rosana Jatobá, por favor. Pode deixar, Zé, vou conversar bastante com a Rosana Jatobá. Eu espero que o pessoal que está vindo aí de Três Lagoas, vamos ver se eles são tão bagunceiros quanto a Dona Mari Verdana, que quando veio para cá também fez uma bagunça legal com a gente no evento daqui. Mas todos que vierem daí serão muito bem-vindos. Tudo isso para levar o máximo de informação para todos os nossos ouvintes e também para o pessoal de Três Lagoas, né, Zé? Realmente esse evento promete bastante aqui em Campo Grande.